Na última participação da doutora Maíra Severo aqui no Aliadas, nós conversamos sobre algumas complicações que podem ocorrer a partir de procedimentos estéticos. Ninguém quer que aconteça, fazemos de tudo para que não aconteça, mas elas podem ocorrer, né Maíra? E aí, diante de uma situação dessas, o que fazer? Quando acontece uma complicação grave? No programa anterior, nós falamos como preveni-las, a gente falou a respeito da anatomia, falou a respeito dos dispositivos, dos instrumentos que nós utilizamos, até a gente mostrou a agulha, que é mais delicada. Sim, tinha agulha, a seringa, eu fiquei impressionada. Isso, tinha a cânua, mas se, mesmo assim, se o profissional, se o médico injetou, se usou todos os cuidados, toda a técnica apropriada e ainda assim, acidentalmente, injetou ácido hialurônico dentro de um vaso. O que que acontece? O que que acontece, doutora Maíra? Vamos voltar para as aulas de biologia. Para que que servem os vasos sanguíneos? Para levar o sangue de um lado para o outro no corpo. Isso. E o sangue, ele faz o que? O que que ele leva? Todas as coisas que a gente precisa na nossa... Os nutrientes. Isso, os nutrientes. Se a gente coloca um tampão e oclui esse vaso, não vai chegar sangue em algum lugar. Se não chega sangue, não chega nutrientes. Se não chega nutrientes, o que acontece com o tecido? Morre. Morre. Por isso que as pessoas falam, ah, é necrose tecidual, necrose tecidual fez um procedimento e teve necrose. Por que que teve necrose? O que que é a necrose? A necrose é a morte tecidual porque houve uma oclusão vascular. Não chegou sangue naquela região e daí o tecido morre. Primeira coisa, muito obrigada por essa explicação, porque eu nunca tinha recebido uma explicação tão simples. A gente não associa. Para quem não é da área, é super importante saber disso. Isso. Então, a gente não pode deixar um tecido sem nutrição. Então, o que que a gente precisa fazer? Identificar precocemente que houve essa oclusão vascular. Um profissional já com experiência, ele vai perceber que existe uma alteração na coloração do tecido. Esse tecido vai ficar um pouco mais branco e depois ele fica um pouco mais arrocheado. E percebendo isso rapidamente, ele tem o que fazer. Até é engraçado, porque quando eu termino um procedimento numa paciente ou num paciente com os injetáveis, normalmente depois eu vou higienizar o rosto e eu fico observando aquela pele justamente para ver se vai existir algum tipo de alteração. A gente precisa observar isso, porque se a gente reconhece, a gente trata. E muitas vezes o paciente está ali deitado, de olhos fechados, porque ele não quer ver o procedimento. E quando ele abre, estou eu lá, olhando com uma cara bem concentrada. Um pouco assustadora essa cena. O paciente me olha assim, o que aconteceu? O doutor deu errado. Eu digo, não, estou só observando. E essa observação é importante. Por quê? Tem um antídoto, uma enzima, que é a hialuronidase, que quando a gente coloca, digamos que a gente perceba uma oclusão vascular, a gente coloca essa enzima, injeta essa enzima naquela região. Tem que saber qual é o vaso, tem que conhecer a anatomia. E a gente degrada esse ácido hialurônico e daí o sangue volta a circular. Acaba com a barreira. Acaba com a barreira e esse tecido volta a receber os nutrientes. Então, isso às vezes acontece na hora. Às vezes, se o profissional não percebeu na hora, ou às vezes, o que acontece? Às vezes a oclusão não é tão imediata. Ela não acontece porque tu injetou dentro de um vaso. Ela acontece porque foi injetada uma quantidade muito grande e aquilo acaba comprimindo o vaso. E daí essa alteração vai aparecer um pouco mais pra frente. E agora é uma loucura, porque pode ser um procedimento simples e acabar gerando um desconforto ou um problema realmente maior. É. Pós-operatório dele é muito fácil. Mas não é um procedimento simples. É um procedimento complexo. E assim, falar a respeito das complicações não é pra que os pacientes tenham medo. Mas é pra que os pacientes entendam. Porque às vezes parece tão fácil ir lá, injetar e voltar pra casa. Mas existe toda uma complexidade por trás disso. E por isso a gente precisa ter precaução. Escolher bem os profissionais. Conhecer o que tá sendo injetado. Saber se aquele profissional realmente tem experiência pra identificar uma complicação. Porque elas não acontecem na maioria das vezes. Mas se acontece, a complicação pode ser muito grave. E o profissional precisa estar habilitado a tratar aquilo naquele momento. Por isso você tem que assistir o Aliadas. Porque aqui a gente traz informação de qualidade pra ajudar você a tomar as suas decisões e minimizar os seus riscos na vida. Poder ser feliz, né? Curtir. Muito obrigada. Adorei. Inclusive adorei a parte da explicação da necrose. Porque eu não sabia. Vamos aguardar a próxima lição de biologia da doutora Maíra. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.